Fala galera do YouTube! Beleza? Tudo maravilha? Você conhece o que é Ho'oponopono? Não conhece? Ho'oponopono são limpezas de memórias. Para que você pratique, para que você limpe as suas memórias que estão inconscientes, você tem que fazer essa técnica do Ho'oponopono, que geralmente são quatro frases dirigidas ao divino, que é Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe e obrigado. Acontece que dentro do Ho'oponopono existem algumas outras técnicas, algumas palavras, algumas formas de você fazer a mesma técnica, só que com outras, a mesma técnica, digamos assim, a mesma filosofia, que Ho'oponopono é uma filosofia, mas dentro da filosofia Ho'oponopono tem algumas técnicas. E hoje eu quero ensinar para você, para beber, a água solar azul. Por que? Ela vai transmutar as memórias. Ela vai recenar os problemas na mente subconsciente, na sua criança interior. E essa água, ela ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar na sua vida. Então, como que funciona? Você vai pegar uma água, pegar na verdade uma garrafa de vidro azul, como essa. Certo? Você está vendo aqui uma garrafa de vidro azul, como essa. Você vai encher com a água, certo? Na técnica, no livro, ele fala água da torneira. Eu pego uma água que vem da torneira, mas ela passa por um processo de filtragem. Então, você fecha, certo? Aqui você dá uma... Veja se ela está bem vedada, né? Então, assim, talvez você pode envolver... Como essa aqui minha, ela é vedada com alumínio. Então, assim, não há necessidade de envolver com papel celofane. Mas, geralmente, ele indica. Caso você não consiga, você pode envolver a jarra com papel celofane azul. Aí você vai pegar a garrafa, certo? Você vai pegar a garrafa e você vai colocá-la no sol. Você vai deixar aqui no sol, está vendo? Estou deixando ela ali no sol, ok? Aí você vai deixar ou no sol, aqui eu estou deixando no sol, ou embaixo de uma lâmpada incandescente, durante pelo menos uma água. Uma hora. Uma hora. E o que você pode fazer depois com essa água? Você pode bebê-la, você pode enxaguar o seu corpo depois do banho, você pode usar a água solar quando você for cozinhar, quando você for lavar a roupa, coisa que utilize água. Você pode colocá-la no seu café. E o que eu pego e faço? Eu faço essa filtragem dessa água aqui e coloco ali na cafeteira. Ou você pode usar no seu chocolate quente, apesar de que agora nós estamos no verão. Na verdade, é primavera. Então, faça o uso da água solar azul, porque ela vai transmutar as memórias, ela vai reencenar todos os problemas que existiam na mente inconsciente. Então, você não precisa descobrir, Alisson, o que eu tenho de memórias que eu preciso limpar? Eu precisaria fazer um trabalho com você para me descobrir, para me acessar o seu subconsciente. Fazendo o uso da água solar azul, isso vai ser transmutado de forma mais rápida. Eu sempre, mesmo fazendo trabalho comigo, eu sempre indico essa técnica, que é simples, fácil e está muito fácil. Uma garrafa dessa aqui, por exemplo, custa 20 reais. A água você pega da torneira, coloca no sol uma hora e você está limpando. Agora não vai me dizer que você não tem oportunidade de crescer, de expandir na vida, de despertar para uma nova consciência. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que você vai fazer. Curtir, comentar e compartilhar. Por quê? É assim que nós vamos crescer. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai transmutando, reacendendo essa Terra e reacendendo assim para o planeta. Fazer que esse universo, que a nossa Terra, vire realmente mais azul do que ela já é. Beleza? Um beijo no seu coração. Fique em paz. Espero que você tenha gostado.